Gente, olha o que eu preparei hoje. Quiche de abobrinha. É uma delícia, gente. Vamos lá ver como se prepara? Vamos ralar aqui abobrinha. Eu tenho duas abobrinhas. É abobrinha italiana, mas pode usar outra abobrinha que você tiver aí, você pode estar usando. Vamos ralar no rolo grosso. Não vou ralar o miolo, só vou ralar essa parte de fora da abobrinha. Porque o miolo vai gerar muito líquido, né? Então eu vou ralar só essa parte aqui da abobrinha casca e vou me aprofundar mais aqui. Vai ficar assim, ó. Vou colocar um fiozinho de azeite aqui. Vou fritar o alho. Fogadinha na cebola também. Vamos colocar abobrinha. A abobrinha é só uma refogadinha rápida nela mesmo. Só pra pegar um gostinho. Um pouquinho de sal. Uma pitadinha de pimenta do reino. E vai dar um susto aqui na abobrinha. E é só isso, gente. Enquanto ela esfria aqui, a gente vai preparar a massa. Então, reserve a abobrinha. Mas não tampa, pra ela não ficar gerando água, né? Deixa ela só assim, quietinha, pra ela estriar um pouco. Aqui nós vamos colocar a farinha. 300 gramas de farinha de trigo. Aqui uma colher de amido de milho. Uma colherzinha de chá de sal. Uma pitadinha de fermento em pó. E vamos misturar. Agora nós vamos colocar a manteiga. 150 gramas de manteiga. A manteiga tem que estar gelada. Nós vamos estar aqui misturando com as mãos. Fazendo tipo uma farofa. Misturar bem a manteiga aqui nesses ingredientes secos. Misturar somente com os dedos. Pra estar fazendo uma farofinha aqui de... De manteiga com a farinha. O ovo levemente batido. Vamos abrir um buraco aqui. Vamos colocar o ovo. E uma colher de creme de leite. Vamos misturar. Continuar misturando com os dedos. Até a forma a massa ficar homogênea. Gente, olha. A massa tá pronta. Agora nós vamos deixar ela descansar por 10 minutos. Na geladeira. Então eu forrei aqui com papel filme. Vou colocar um plástico aqui em cima. Pra gente facilitar aqui. Pra gente tá abrindo a massa. Ela é uma massa quebradiça mesmo. É uma forma de aro removível. Que eu vou estar colocando aqui. Não faz mal que ela se pedaçou. Ela é assim mesmo. Ela é uma massa bem quebradiça. Que é... É tipo massa podre. Por isso ela é quebradiça mesmo. Aí você vai pegando os pedaços. E vai montando aqui na forma. Vai quebrando aqui. Vai tirando de um lugar. Vai pondo no outro. Até forrar toda a forma. Tá forrada aqui a nossa forma. Nós vamos furar ela com o garfo. Levar ela pro forno. Pra pré-assar ela por uns 15 minutos. Vou levar pro forno por 15 minutos. Já voltando. Enquanto a nossa massa vai assando lá. Nós vamos bater aqui o recheio. Nós vamos colocar 3 ovos. Uma caixa de creme de leite. Vou colocar o queijo ralado. Uma colher de farinha de trigo. Uma pitada de sal. Uma pitada de pimenta do reino. E vamos bater. Vou colocar aqui a abobrinha. Nessa tigelinha aqui. Vou colocar a abobrinha. Que a gente refogou. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui. E vamos misturar. Esse líquido que a gente bateu. Esse creme que a gente bateu aqui. No liquidificador. Vamos misturar. Pra gente tá colocando. Lá na massa. A hora que ela ficar pronta. Já ficou 15 minutos no forno. Pré assando a massa. Agora eu vou colocar o recheio. Vou colocar o recheio. Vou levar novamente pro forno. Depois eu falo pra vocês. Quanto tempo gastou. Pra assar. Tá bom? Até mais. Depois a gente volta. Tchau. 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 Gente, simplesmente delicioso Vale a pena fazer Espero que vocês gostem da sugestão Pra você estar fazendo um lanche Lanchando num sábado, num domingo À noite Muito bom, gente Tudo de bom mesmo Não esquece de deixar um like aí pra mim Tá? Beijão, Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau